Praticamente 70% de todos os floristas aqui entovam o hino deste doutor. Neste momento, vamos, mas acho que o doutor Leão tem algo a dizer, não é? Os filhos, os funcionários do rei, Disseram ali, vamos procurar aquele cantor que bem canta. Pensaram que foram buscar um charmoso de boa voz. Mas não me conta, aquele que canta bem é aquele que deve ter condição que saiba matar um leão, que saiba matar um urso, ou que sabe dominar e matar um Golias. No momento em que cantar, aquelas almas perturbavam o rei e seram expulsas. Os filhos também que aqui estão, alguns têm problema. E por intermédio do hino, aquelas almas vão ser libertas. Aquelas almas vão sair. Cantar bem não é só voz. Para cantar bem, é um princípio. Deve andar com o temor de Deus. Deve seguir as orações. Saber falar com Deus. Saber falar com Deus. As suas palavras devem mexer com Deus. Por isso é que muitos atrapalhados sejam. Todos quando cantam, mexem. Eles começam a ser libertos. É o poder de Deus. E agora... Vamos receber... Aquele que é considerado um dos pais da igreja do Bima. Eu considero ele como um homem de Bima. No que toca a música... Um grande compositor. Um grande compositor. Recebamos neste momento... Eu sou uma palavra para nós. Que faz parte da Apera. Um homem de Bima. R Bastante. Está aí. É até o tema quadro que eu vou dizer. Por Deus. Próximo. Rāç Lance- real. Dambam bom dinheiro! Nós a Bima. Hoje temos a louvada ao Senhor. Amém, amém. Também, você vieste assistir os homens. Se você vieste assistir os golistas, você não vai ser santo. Para que os golistas deverão cantar pelo Jesus, para que os golistas deverão cantar pelo Senhor. Amém. 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 Venha, 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 venha! Venha, venha, venha! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 São uma bola, colocando. Não saem a palo com o palo, ok? Não saem a palo. Palo de salvo. — Ponto! Amém. Amém.